E aquele cinto de moedas, hein? Aquela roupa da cigana bem linda, bem decorada, cheia de moedinhas, você pediu e Titia vai te ensinar a fazer as moedinhas, ó que linda, todas iguaizinhas, todas na mesma largura, no mesmo tamanho, pra você arrasar aí na hora de decorar a sua cigana. Não esquece de dar seu like e de fazer o seu pedido, tia Cíntia, ensina tal coisa, compartilha aí com as amigas, com os amigos e boa aula! Tchau! 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 Tchau!